Essa partida eu vou gravar porque essa partida, essa partida eu vou gravar porque vai que alguém chega. Pô, não pode ficar fazendo isso, não esquece não, tá? Eu sei. Senão faz igual aquele dia lá que eu fui lá com carinho, o carinho ficou bravo comigo. Eu matei, você me matou uma vez sem querer, tá bom? Olha os caras que estão na gente. Agora para, viu? Senão vai que bugue. Daí eu nasço morto. Não ser morto é foda. No! Cagou a bala do cara ali? Aham. Granada, pistola, de novo. Fala só necessário. Fundo? Fundo. Eu vou B lá. Você vai B? O cara foi fundo, caralho. Eu vou B, mano? Eu vou ficar olhando aqui a varanda. Cadê o meio, nossa? O meio não, aqui é varanda. Meio tem. Varanda tem. Eu acho que erra aí. Tem mais um. Tá plantando. Fui não. Tô sem bala. Menos 58. Boa. Ah, sim, Kit. Acho que não vai dar, não. Boa. Lado bom que aqui no competitivo a gente pode falar que não sai do outro lado. Não, é quando a gente morre só. Não, aqui também não sai do outro lado. Não, eu sei. Vou comprar a M4 também. Let's go. É ideal comprar uma arma. Só que só não pode morrer. Uh, tava indo no B, mano. E aí, vai aparecer a varanda. Varanda, varanda. Entrei varanda, acho. Desculpa, não tá aqui, C4, mano. Desculpa, não tá aqui, C4, mano. Desculpa. Eu dropei ela. Esse C4 tá aqui. Beleza. Agora vai ajudar a marcar lá. Tá aguardando. Tá lá na entrada do escuro. Vê se não comprar arma, arma, tipo, coisada, Bruno. E aí, os caras ficam bravos daí. A gente não tá ali. É, pelas armas, a Alp, essas coisas aí. Alp, tem problema não, sim. Tem, porque daí os caras catam, tá, né? Pode deixar fora aqui, eu tô segurando sozinho, velho. Pode deixar. Varanda. Varanda tem. Pegou eu. Aqui é dois, no mesmo lugar é bom vir. Ah. Vai ter varanda. Eu deixava que a granada chegava lá. Desculpa. Bom, o arma foi plantada. Onde vai? B? Desculpa. B, é B. É B? Desculpa. Sim, sim. Desculpa. Regulação. Desculpa. Tudo foi derrotado, os terroristas venham contra os terroristas. Já que tu cuida a fundo eu vou ajudar a Belize Beleza Deploying Flashbangs Deploying Flashbangs Deploying Flashbangs C4 está aqui Tem um aqui Tem na varanda Não dá cara não Eu tô aqui na varanda Eu tô aqui na varanda Tá aqui na varanda Tem outra aqui Tem outra aqui Ele tá no escuro Boa Boa A carinha ali Se você quiser De quem? De quem? Todos Todos? Sim Todos Não sei Mas 3, 4, eu vi Putz, eu tô sem granada Sem flash Sem nada A varanda aqui tá limpeza Por que não avisa a varanha que passa? Já avisa a varanha e não consegue avisar que passa, tá louco? A bomba foi derrubada, a counter-terroristas ganham. Varenda, varenda! Meid, levoto varenda. O que houve? Se renderam.